Mas vamos lá, gente. Acho que em primeiro lugar a gente tem que agradecer a presença de todos vocês. Acho que vocês sabem e acompanham em todos os eventos, não só no nosso, o quão difícil é fazer um evento, o quão desgastante é. Mas a gente pode dizer o quão prazeroso também é no final. A gente cansa, a gente fica, briga, cai na porrada, discute, um fica puto com o outro. Várias vezes. Que isso, cara? Imagina, né? Imagina. Mas no final do evento a gente fica muito feliz por ver que deu certo, que as pessoas curtiram. Que a gente tá gerando um networking entre todo mundo na hora do corte, durante as palestras. Pessoal empolgado perguntando. O que foi? Você já fazia agradecimento de falar em São Paulo. Calma, calma. Vou calar. Em primeiro lugar eu queria agradecer a presença de vocês, o apoio de vocês. Afinal isso é um evento de uma comunidade open source. Sem as pessoas não tem sentido fazer o evento, sem a comunidade mostrar realmente o que quer. Não tem sentido fazer isso. Se os patrocinadores realmente darem aquele apoio financeiro que todo evento precisa pra realmente ele conseguir fazer tudo o que a gente quer, né? Porque nem todo mundo entende a dinâmica do evento em si. Mas justamente por ser um evento open source, a gente não pode ter um centavo de lucro do evento. A gente aplica tudo de volta pra vocês. E muitas vezes acontece o pessoal falar, ah, mas eu queria ganhar mais uma caneca, eu queria isso, eu queria aquilo. A gente fez a conta quando foi criar até o preço de inscrição, quando conversou com o pessoal do OrdePé dos Estados Unidos, de quanto é o seu valor. E dos 45 reais que vocês pagaram, 25 reais foi pro Coffee Break e 15 reais foi pra camisa. O resto foi pro PagSeguro, pro Paypal, das taxas que são cobradas pelos Gators, né? Então a gente conseguiu fazer muito mais do que só criar essas coisas, além da colaboração de vocês, as pessoas que colaboraram como sócios torcedores. Nós tivemos 10 pessoas que, por iniciativa própria, ao invés de pagar os 45 reais, pagaram 100 reais. É uma doação realmente pra comunidade de quem pode. Teve gente que, citar duas pessoas que eu sei de cabeça que eu lembro, o Márcio pagou inscrição de sócio torcedor e trabalhou como voluntário. O Renato pagou inscrição de sócio torcedor, mas a empresa que ele trabalha também patrocinou o evento. E também organizou o evento que é a mesma caminha. Então não tinha nem necessidade dele abrir a carteira e colaborar, porque ele já ia ganhar o ingresso de qualquer jeito. E foi, no caso deles dois, foi algo até que me tocou bastante quando foi feito. Porque é um pessoal que já participa dos eventos há bastante tempo, que a gente conhece. A gente sabe que poderiam, ah, eu quero ser um voluntário, eu vou lá ajudar, não colaborar em nada. Mas eles, de própria vontade, falaram, não, eu quero colaborar. O Renato até no dia do trabalho falou, caramba, que legal, eu quero ajudar. Sim, o Márcio ainda fez os adesivos que vocês ganharam do logo do Wordpress e Código é Poesia. Então o Renato até um dia lá no trabalho, a gente senta um de frente para o outro, no mesão, e falou, ah, me inscrevi no evento. Falei, pô, mas a gente não vai patrocinar, você vai ganhar um ingresso. Ele falou, não, mas eu vi o quanto você e a galera estão empenhados. Então eu quero ajudar mais do que só ir lá ganhar um ingresso de graça e participar. Então, citei esses dois, porque são exemplos que eu lembro de cabeça, mas citando eles, exemplificar todos os sócios torcedores. Porque vocês fizeram uma diferença realmente muito grande para toda a colaboração que a gente precisou para fazer o evento. Para encerrar o evento, tem um texto que eu escrevi ali, que o pessoal da organização, estou brincando, que eles já viram, porque é o primeiro post do site do WPRI.org, que a gente tentou escrever algo de forma um pouco brincando, um pouco mais leve. Então é o que eu vou ler no encerramento. Mas, antes disso, eu queria chamar o pessoal que organiza os outros World Camps pelo Brasil para vir aqui, para divulgar. O Funchal organiza o World Camps de São Paulo, que já está vindo, não é? Já está por perto, não é? Vem aqui, vem aqui. O Rafael Weller está aí? Não, não é? Já foi. Valério, o BH já passou. E, provavelmente, a gente vai ter Salvador também no final do ano, mas o Léo Baiano não está aqui. E aí, galera, tudo bom? Galera forte para caraca, aguentou ficar aqui até agora. Salve de palmas para vocês, vocês são de parabéns, cara. É verdade. Porque pouca gente aguenta. São Paulo, a gente ainda não tem uma data definida, porque... Quem daqui já foi em World Camps em São Paulo? Vocês conhecem como a PUC é? É um espaço bom para caraca. Só que 250 pessoas ficou pequeno lá. A gente vendeu em menos de uma semana no ano passado. E foi rápido para caraca. Muita gente chorou. Mas não chegou primeiro, vai fazer o quê? Acontece. E, esse ano, a gente está tentando achar um auditório que a gente não precise pagar e que caiba pelo menos 500 pessoas. Então, por isso que a gente não tem data nenhuma, mas não tem data, porque a gente está tentando fazer um evento foda para caralho. Então, calma-se. Vai ser entre o final de... Ibesperto, hein? Oi? Ibesperto. Tem que ter Ibesperto, mas lá tem rosto, tem uma porrada de coisas. Vê, você nem precisa ficar no hotel, cara. Desce na Augusta, vira 48 horas. Vai ter tudo aberto lá. Dorme na rua, né? Sei lá. Pô, três e meia da manhã, quero... Embaixo do MASP. Faz acampamento, tem lá sem terra, MST, tem tudo, cara. Eu quero fazer uma manifestação. Vamos fazer lá o Wordpress. Todo mundo lá, cara. Então, vai ser entre final de outubro e final de novembro. Então, tem essa janela aí. A gente vai dar mais novidades, um pouco mais para frente, mas o site já está no ar. Tem só um aviso pequeno lá, que é o sãopaulo.wordcamp.org e não se preocupem, o evento vai sair. Se não sair para 500 pessoas, a gente tenta fazer para 300, mas a gente está tentando colocar mais pessoas e fazer o evento bombar. Por isso que ainda não tem data, tá bom? Então, calma. Vai acontecer. Obrigado. Valeu. Valeu? Ah, mais um pouquinho. Eu não sei se eu fico aqui do lado fazendo... Só para fazer ele chorar, cara. Ele chorou para caraca no passado e soluçou. Soluçou. Dá para tocar as pessoas, cara. Dá para emocionar. Dá para ver quem é paulista. Blancão. Sacaralha. É bullying, cara. É bullying, cara. Tem que me vingar. O cara vem falar no meu evento para montar 500 pessoas lá. Outra coisa para encerrar, porque eu também não cortei o pessoal da organização. Cartão vermelho. Outra coisa para encerrar também, que eu não avisei o pessoal da organização. Eu adoro fazer surpresa para esses caras, porque a gente acaba virando amigo e tentando trabalhar junto nessas horas. Então, também teve uma surpresa, algo que eu criei. Eu queria chamar o Cris e o Cadu aqui na frente, em primeiro lugar. Ah, vou chorar. São os membros remanescentes do ano passado. E como... Caralho, mano. O Cris e o Cadu são membros remanescentes da organização do WordCamp do ano passado. E, segundo as regras do WordCamp, a mesma pessoa não pode assinar a organização do evento durante mais de dois anos consecutivos, justamente pelo evento ser da comunidade. Então, o evento não é meu em momento algum. Eu fui a pessoa... Eu fui o cara que assinou o papel, na verdade. O evento é de todo mundo. Hã? É, eu fui o Laranja. Eu fui o Laranja. Laranja. Então, no ano que vem, eu não vou poder assinar a documentação de novo. Mas isso não quer dizer que eu vou me desligar da organização. Vou fazer todo o possível ainda para colaborar com isso. E eu não sei se eles repararam que eu fiquei o dia inteiro com uma faixa de capitão. Não foi para ficar com a faixa de capitão o dia inteiro que eu vim com ela. Eu vim com ela para passar para eles agora no final. É isso aí. Com certeza que vocês vão continuar fazendo tudo muito bem. Tem que juntar o braço. Você é uma velha. Tem que juntar o braço. A pica agora é minha, né? A pica é sua. Tá certo. Chega de ser Laranja. Vai, 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 vai. É cinturão, é cinturão. É cinturão. É cinturão. É cinturão. É cinturão. É cinturão. Tá fudido. É quase o cinturão do UFC, né? Tu vai ser o primeiro a ser convocado. Tá ferrado. Esse foi foda. Dá umas três voltas no meu braço aqui. Além deles dois, eu queria chamar também os outros membros da organização, que nos ajudaram muito esse ano. Espero que continuem nos próximos anos sempre. Então, por favor, vocês sim. Bota em mim aqui, Guga. Epa! Epa! A parada cai, mano. Tem que malhar mais bíceps que tá foda aqui. Vai sair meu desktop ali. Só se o Cris abrir o PPT dele. Se o PPT tá ali, Cris? Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá parecendo um grupo de teatro, hein? Aê! Que vai bem? Pera aí. Pera aí, Gae. Pera aí. Um passinho, um passinho. Aê! Parou. Está. Passinho trabalhando. Vai. Deixa eu encolher a barriga aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí que eu vou encolher minha barriga aqui. Feliz, gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. E para a gente finalizar oficialmente, acho que o povo ano passado viu que eu gosto de escrever, né? Vamos mandar para branco e preto, por favor. Sim. Verdade, verdade. Chamar o palco também para a gente agradecer os voluntários que ficaram aqui até agora, por favor. A maioria foi embora. É, até tivemos turnos durante o dia, né? É, mas ajudaram muito durante o dia. Por favor. Quando a gente fala de um evento para tanta gente, é difícil organizar sem a ajuda deles, né? Não tem como fazer. Corriso. É o famoso spray virtual, cara. Então, para terminar... De costas para a tela, tá. Para terminar, a gente vai terminar com uma brincadeira, porque o Valério e o Funchal até estavam falando Wordpress ali, né? Wordpress. Wordpress. Então, sim, nós falamos de Wordpress. O final vai ser isso. Wordpress merra, meu irmão. Isso foi um post que a gente escreveu até bem rápido para inaugurar o site com algum conteúdo já também. E a gente tentou escrever algo até brincando, algo mais leve. Para o pessoal ver também que, apesar de dar bastante trabalho fazer um evento assim, colaborar com o Wordpress, fazer tudo o que a gente faz, a gente se diverte muito. A gente gosta muito de fazer isso. Então, eu vou ler na minha tela aqui o post. Tá bom, ok, eu admito. Falamos de Wordpress. Sim. Peço perdão pelo sotaque inebriante que destilo. Não era essa a minha intenção, deixar vocês apaixonados pelo Rio de Janeiro. Se bem que não tem como não se apaixonar pela cidade maravilhosa, né? Brincadeiras à parte, este post é o primeiro de, esperamos, muitas experiências maravilhosas que a comunidade Wordpress Rio de Janeiro irá compartilhar com seus amigos, visitantes e amantes de Wordpress e software livre. A comunidade Wordpress é um grande corpo em constante evolução. A cada dia, novas pessoas pelo mundo descobrem e se apaixonam pelo Wordpress, mas nem sempre todos sabem por onde começar. Cada pessoa em seu canto busca conhecimento e evolução constante. E sabemos que a união de seres apaixonados pelo Wordpress faz com que esse sistema faz esse sistema crescer cada vez mais e ser um sistema melhor e cada vez mais fácil de ser usado. E levamos como missão fazer essa reunião também na cidade do Rio de Janeiro, que possui grandes profissionais, mas é carente de bons eventos e iniciativas gratuitas em prol do próximo. Desde 2011, um grupo de profissionais vem se reunindo para organizar encontros sobre o Wordpress. De lá para cá, já foram organizados dez meetups, os tais encontros. E no dia desse post, que foi escrito na véspera, lógico, estamos na véspera do segundo Wordcamp, RJ, Conferência Mundial Oficial, que a comunidade carioca conquistou o direito de organizar depois de demonstrar tanto amor e carinho pelo Wordpress e todos aqueles que querem aprender cada vez mais. Nossa comunidade é sempre aberta, livre, uma metamorfose ambulante. E acreditamos que, quanto mais reunirmos as pessoas e discutirmos sobre essa ferramenta, mais todos aprenderão como a utilizar na melhor forma. E, com isso, estamos também em constante busca de apoio dos mais diversos órgãos estaduais, municipais, públicos ou privados que queiram apoiar um evento e um povo que luta a cada dia pelo seu semelhante. Somos cariocas, por isso trazemos em nosso peito e alma características que são facilmente reconhecidas em qualquer lugar do mundo. Vamos ao shopping de bermuda e chinelo. Somos apaixonados pela praia, mas também pela montanha e de mais belezas naturais que a cidade oferece. Falamos mesmo, nós, biscoito, qual é? Temos facilidade em fazer amigos. Chamamos o amigo de maluco sem achar que ele está louco. E bradamos aos quatro ventos que nossa cidade é maravilhosa, tá ligado? Ok, não somos perfeitos, mas ninguém é, né? Porra, virou vírgula. Falamos que vamos marcar algo e nunca fazemos. Chegamos atrasados muitas vezes. Com 20 graus, já estamos com frio e qualquer chuva aqui alaga a cidade. Imagina na copa. Falamos que estamos chegando, mas nem saímos de casa ainda. Todo carioca faz isso. Vai marcar! Vamos marcar isso aí. Agora dá licença que eu vou ali tomar um açaí, mas antes vou passar ali na esquina, brother, porque esqueci o isqueiro na esquina da escola. Abraços, até a próxima. Valeu! Então, assim, a gente quer manter esse movimento, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Acho que é inegável que esse evento só aconteceu por causa de vocês. Não adiantaria nada, todo o esforço que a gente fez e não ter inscrito. Não adiantaria nada, todo o esforço que a gente fez. Os voluntários não aparecerem para ajudar, os patrocinadores não aparecerem para ajudar, as pessoas até pelas redes sociais comentando alguns posts, fazendo brincadeiras. A gente via que o pessoal estava empolgado com o evento e apesar da gente estar trabalhando que nem louco pelo evento, pela divisão de trabalho e organização de evento, todo mundo dormindo muito pouco até, isso meio que energizava um pouco da equipe, porque apesar de estar cansado, a gente via que não, vamos fazer, está legal, está tomando um corpo, está tomando uma forma. e a gente viu pessoas novas esse ano dando boas ideias. O painel que o Claudio, o Eders e o Amuri participaram surgiu de uma ideia de um papo qualquer quando a gente falou, ah, vamos fazer o que no Meetup? O Anderson falou, ah, vamos fazer um painel no Meetup sobre o mercado de WordPress. a ideia surgiu para fazer no Meetup. A ideia foi tão boa que a gente falou, pô, cara, mas isso, pela galera que a gente acha que a gente vai ter no evento, por quem a gente até sabe que costuma ir, a gente consegue chamar pessoas muito boas de diferentes posições, então a gente acabou trazendo o Claudio, que teve toda a trajetória dele contada aqui e entrou na Routimes, agora está na Automatique também. O Eders, que foi por um caminho diferente, mas também conseguiu uma posição de destaque, virando suporte manager na MailPot. e um cara que, apesar de parecer tão pouco fora desse foco, criou um aplicativo que está, acho que vocês viram, que está ajudando muita gente. Que, cara, essas pessoas precisam de ajuda, mas nem sempre a gente com uma visão mais técnica vai enxergar isso e fazer algo assim. A equipe dele teve essa visão. Então, a ideia dele acabou virando algo tão grandioso que eu vi muita gente até durante o evento hoje, voltando do almoço, falou, não, vamos voltar, pô, vai começar o painel. Na hora que eu fui chamar o pessoal ali fora para o painel, vi um monte de gente correndo para entrar, com a ideia de uma pessoa que era um voluntário ano passado e entrou para a organização. Então, isso também prova que qualquer pessoa que der uma ideia, qualquer um que participar mais ativamente dos meetups, dos eventos, vai ser ouvido, que é o que a gente mais quer. Afinal, eu também brinco que a gente está ficando meio velho, eu, Cris, Cadu. Eu não, cara. Está sim. Não acho não. E a gente não vai estar aqui para sempre. A vida também, às vezes, traz outros compromissos. Sei lá, alguém pode se mudar, tem outro filho. Não sei, pode acontecer de tudo. Já é um emprego fora. O Cris está esperando o filho ali há uns cinco anos. Vai sair pretinho. Então, a gente também tem que trabalhar para desenvolver a comunidade para isso não acabar. Mas a gente tem que trabalhar para isso não acabar. Então, se não acabar, acho que a culpa é de todo mundo. A gente vai ter que fazer um meia-culpa e ver por que eu não ajudei, por que eu não mandei uma ideia. Então, acho que a mensagem final que eu posso deixar é se você gostou desse evento, se você acostume nos meetups, se você quer realmente ver isso acontecer, crescer e ter até os seus anseios de grupos que talvez a gente não tenha contato ainda a ser atendido, se cadastre nos meetups, continue indo nos meetups. E se os meetups morrerem, não tem WordCamp ano que vem. A gente só consegue essa autorização se a gente mostrar que a comunidade quer, que ela está com vontade, que ela está realmente querendo aprender cada vez mais. Então, depende... Sugira temas. Sim, sugira temas, participa, deixa o depoimento que você achou até do meetup que você for. Teve uma menina no meetup esse ano que o depoimento que ela deixou dá para virar um post no site falando que foi meetup. Fantástico. Foi uns três parágrafos. Ficou bem grande. Então, é isso que faz o evento acontecer. Então, por favor, vamos tentar nos reunir cada vez mais, colaborar cada vez mais para isso não acabar. Eu acho que cada um de vocês deve ter aprendido bastante coisa hoje. Se não aprendeu, sai com um monte de caraminhola na cabeça de que tem que fazer isso, que tem que ver aquilo, que dá para colaborar de alguma outra forma. A gente também teve palestrantes nessa edição que a gente não conhecia, mas o pessoal da organização estava trocando mensagem pelo WhatsApp até durante as palestras. A gente adorou as palestras do Vinícius e do Hans. A gente não conhecia. Surgiram no finalzinho das inscrições. A gente chamou eles até para conversar pelo Hangout para entender a ideia. O Hans chegou depois do prazo. É, o Hans chegou alguns minutinhos ali depois do prazo. e acabaram dando uma palestra muito boa. Então, por favor, continuem, venham, apareçam nos meetups. O evento agora é de vocês também. Por favor, compareçam. Então, acho que é isso. Vocês têm alguma coisa Só fazendo um complemento ao que o Luga falou. Ano passado, por ter sido o primeiro World Camp, a gente errou muito no evento. A gente errou esse ano também, mas muito menos do que no ano passado. e ajuda muito para a gente vocês falarem para a gente o que vocês viram de ruim e de errado. Porque a gente é muita correria, a gente não consegue ver tudo. E vocês que estão relaxados, estão atentos, etc., vocês veem muitas coisas. Então, assim, para a gente é muito legal passar o evento, ver vocês elogiando no Facebook, no Twitter, etc., mas tão legal quanto isso é vocês mandarem para a gente os feedbacks negativos para que a gente possa fazer um evento melhor no ano que vem. Porque isso realmente a gente fez uma lista no ano passado de erros, corrigimos esses erros e surgiram, obviamente, novos erros. A nossa intenção é estar sempre melhorando a experiência no evento. Eu vi algumas pessoas comentando, por exemplo, que o evento não tinha Wi-Fi, que era um absurdo, o evento de tecnologia. Eu concordo plenamente com isso. Eu vou a eventos de tecnologia e fico tão puto quanto quem ficou aqui por não ter Wi-Fi. Mas, infelizmente, a gente tem algumas limitações quando a gente busca um local, etc., e o Wi-Fi é uma delas. Então, assim, isso é uma coisa que a gente, para o ano que vem, vai ter o cuidado de ter. Porque a gente sabe que isso é importante para o evento. Vocês estarem aqui compartilhando em tempo real o que está rolando, para a gente é superimportante. Então, assim, elogiem. Óbvio, todo mundo gosta de ouvir elogios, mas, cara, o que vocês tiverem visto de ruim, seja de tratamento nosso, de postura, de falta de organização, mandem para a gente, porque isso vai ajudar muito a gente a melhorar na próxima edição. Tem um evento criado até no Meetup, lá no meetup.com.br, desse WordCamp. Vocês podem até deixar por lá, né? Se inscreve, aproveita e deixa por lá. pelo site, pelo Meetup. A gente vai soltar uma pesquisa para vocês, então, na própria pesquisa, vocês vão poder colocar essas informações. Só abrir aqui para o pessoal. Qual é o nosso e-mail, Google? O e-mail oficial? O pnj.com.br. Não, o da pnj.com.br. Já. Não sei se eu tenho... Então, enfim, quem quiser participar, meetup.com.br, WP e Fenrio. E é bom lembrar também para o pessoal desenvolvedor que o site do WP Rio está no GitHub e vocês podem colaborar, tá? A gente sabe que tem erros para serem corrigidos, a gente está comprometido a fazê-los, mas o WordCamp no meio do caminho a gente teve que parar para ver algumas outras coisas. Mais um detalhezinho. conversando com o pessoal do Senac, eu recebi a notícia que eles vão lançar um curso de Wordpress. E eles estão querendo fazer outros cursos, mas eles não sabem o que o mercado demanda. Então, se vocês quiserem também sugerir cursos que vocês queiram fazer, façam isso, porque a parceria que a gente tem com o Senac também envolve isso, a gente ajudar eles a criarem cursos específicos para a Wordpress. Então, o que vocês tiverem de interesse em relação a cursos, workshops, etc., manda para a gente que a gente corre atrás aqui junto com o Senac? Sim, além desse WordCamp, a gente já tem acordado com eles de fazer seis meetups em diferentes unidades do Senac pelo Rio. Porque conseguir lugar para fazer, mesmo o meetup que é um pouco menor, é bem complicado aqui no Rio. Então, acho que isso garante um pouco da continuidade que a gente tem pela frente. que a gente tem a ver que a gente tem a ver que a gente tem a ver aqui no Rio. A CIDADE NO BRASIL